Eu sou formada em comunicação social com habilidade em publicidade e propaganda. Estou desempregada há um ano. Fui demitida devido à redução de custos da empresa. Emocionalmente eu me sinto triste, me sinto deprimida, porque eu tenho experiência na área, eu busco esse trabalho e eu não tenho retorno. São Paulo é a terra das oportunidades. Mas com a crise, está faltando emprego e sobrando filas. O desemprego gera mais desemprego. Para resolver, não é só capacitar o trabalhador, como muitos andam falando por aí. Vamos atuar nas duas frentes. Além de qualificar o trabalhador, vamos atrair empresas, simplificar os processos e facilitar o crédito. É assim que se resolve. Com mais empregos, aumenta a renda. E com mais renda, menos crise. Está na hora de alguém lá de cima que foi eleito pensar em diminuir custos, principalmente com os pequenos empresários, para que eles possam crescer e contratar mais funcionários. Eu sou empresário e entendo bem o quanto é difícil ter uma empresa. A burocracia só complica a vida de quem quer empreender. E empreender é fundamental para gerar empregos. Nós vamos facilitar a vida do empreendedor, desburocratizar, simplificar, baratear o acesso ao crédito, apoiar os empreendedores. E eu estou falando de todo tipo de empreendedor. Desde a cabeleireira, que quer contratar mais duas manicures, até uma grande empresa. Todos. Além de ajudar o empresário, é importante entender que tipo de funcionário as empresas estão buscando. E assim, oferecer cursos de qualificação para essas vagas. Vou dar aqui alguns exemplos. O litoral de São Paulo é forte em turismo, franca no interior na produção de calçados, São José dos Campos em tecnologia, Ribeirão Preto no agronegócio. Cada cidade tem a sua vocação e a sua necessidade de mão de obra. Não dá para generalizar. Por isso, é fundamental ter um olhar particular, focado para cada região do Estado. E encaminhar o trabalhador certo para a vaga certa. É assim que vamos fazer a roda girar. Cuidando das empresas, gerando mais vagas e oportunidades. Com mais vagas, teremos mais empregos. Com mais empregos, teremos mais renda. E com renda, toda a economia gira. Vamos fazer a palavra crise sumir do nosso dicionário, garantindo a todos um emprego digno, com mais renda e mais oportunidades. No nosso governo, não vai faltar apoio para quem acorda cedo, para quem arregaça as mangas e para quem quer trabalhar. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos voltar com João Dória. Vamos!